Fala pessoal, fomos surpreendidos na noite de ontem com a notícia da contratação do goleiro Rochê pelo Internacional. Afinal, era um jogador que estava completamente fora do radar, principalmente de nós, jornalistas, ou seja, da imprensa. Era um nome que sequer estava sendo citado. Então nesse vídeo eu quero falar com você sobre esta contratação, valores, como fica a situação do John. Porque há muito, diz que me disse em relação ao John, que ele sai agora, que ele sai no final do ano, que ele vai perder a titularidade. Então tem informações importantes em relação a isso. Também sobre o Kehler, afinal, o que será feito com o Kehler no Internacional? Ele que chegou a ser titular durante algum tempo, começou a ter algumas falhas, acabou perdendo a titularidade e agora com certeza vai virar a terceira opção. Mas o Inter tem planos para o goleiro. E também sobre a reunião de ontem à noite no Conselho Deliberativo do Internacional para a apresentação da proposta da Libra. Uma reunião que foi um verdadeiro desastre do início ao fim. Muita coisa aconteceu. Eu quero falar com vocês sobre estas coisas ruins que aconteceram nesta reunião. E também para a gente comparar de vez as duas propostas. Liga Forte Futebol ou Libra. Vou trazer tudo nesse vídeo aqui para vocês. Ou seja, um vídeo importantíssimo também sobre o futuro do Internacional. Lembrando que nesse final de semana tem Campeonato Brasileiro. Se tu é bom de aposta, bom de palpite, quer uma casa confiável, que paga via PIX, dinheiro cai na hora na tua conta, cria tua conta na KTO. Eu estou deixando o link no comentário fixado desse vídeo. É só tu acessar, criar tua conta com o cupom LENON para tu ganhar 20% de bônus no primeiro depósito. É isso mesmo, 20% extra, gratuito, a mais. Só usa o cupom LENON na hora de criar tua conta. Bom, vamos lá então falar sobre a contratação de Sérgio Rocher. Goleiro de 30 anos de idade, titular e capitão no Nacional do Uruguai. O mesmo nacional que enfrentou o Inter já na fase de grupos dessa Copa Libertadores da América. Um goleiro experiente, acostumado com jogo importante, foi titular da seleção uruguaia nesta última Copa do Mundo. Ou seja, apesar de não ter uma grande idade, ter somente 30 anos, é um goleiro cancheiro. É um goleiro acostumado com grandes jogos. É um goleiro para a Copa Libertadores da América. E primeira coisa, essa contratação deixa claro que o Inter acredita sim, de forma muito forte, que pode vencer esta Copa Libertadores. Por quê? Porque o Rocher tinha contrato somente até o final do ano. Poderia ser de graça no final do ano, no final deste 2023. Ou seja, o Inter não gastaria nada para ter ele no ano que vem. Mas pelo contrário, o Colorado vai pagar 1 milhão e 600 mil dólares. Ou seja, em torno de 7 milhões de reais para ter o goleiro já neste momento. Isso mostra primeiramente ambição. O Inter não quer o goleiro para o ano que vem. O Inter quer agora um goleiro cascudo, um goleiro acostumado com grandes decisões, com partidas importantes, com Copa do Mundo, para jogar a Copa Libertadores da América. Mas aí surge uma outra dúvida. E o John? O que vai acontecer com o John? Porque desde que o John assumiu a titularidade no Inter, o Inter não perdeu mais. São 10 jogos de invencibilidade desde a estreia do goleiro John. O que vai acontecer com ele? Rocher, goleiro titular da seleção do Uruguai, virá para ser reserva do John? Ou o John agora, com 10 jogos de invencibilidade, vai simplesmente no carteiraço para o banco de reservas? Bom, a ideia do Inter é promover uma competição saudável entre os dois goleiros. Ou seja, não quer dizer com a chegada do Rocher o John vai para o banco ou que o Rocher vem para ser banco do John. Esta disputa vai ser analisada pela Comissão Técnica do Internacional. A ideia da diretoria do Inter com esta contratação é ter dois bons goleiros, dois goleiros em condições totais de titularidade. Ou seja, porque o Kehler não inspira mais confiança. Só que aí surgem algumas dúvidas em relação ao futuro do John, porque ele está emprestado pelo Santos para o Inter até o final deste ano. E eu vi alguns colorados questionando, será que é a saída do John? Será que o Santos tem uma proposta muito grande e o Inter sabe que o John não ficará? Não, não é a situação, não é o que está acontecendo. Realmente a ideia do Internacional é ter dois goleiros em plenas condições de titularidade. Dois goleiros de alto nível que podem render muito, inclusive na Copa Libertadores da América. Não há risco, não há chance do John sair neste momento do Internacional. Mas lembrando que se no final do ano o Inter quiser comprar o goleiro do Santos, vai ter que desembolsar mais de 8 milhões de reais. Nesse momento, não há chance de sair. No final do ano, é outra história. O Inter já está, inclusive, negociando, já está conversando com o Santos. Mas aí a gente não tem como cravar que ele segue no Colorado. E sobre o Kehler? Como eu disse, o Kehler chegou a ser titular durante um bom tempo, tirou a paciência dos torcedores do Internacional e acabou perdendo espaço. Bom, a ideia do Inter é negociar o Kehler, de preferência nesta janela de transferências. E não é achismo, isto é informação. A ideia do Colorado é conseguir uma negociação para o goleiro, que vai acabar se tornando a terceira opção para o Internacional. Então, o Kehler realmente deve estar de saída do clube. O Inter quer vender o goleiro, mas não descarta um empréstimo. Bom, e agora, então, é a hora da gente falar sobre esse assunto tão polêmico, que tem repercutido tanto, que é a Liga Forte Futebol e a Libra. Com quem o Internacional deve assinar. Eu já falei várias vezes por aqui que a proposta da Liga Forte Futebol é, sim, muito melhor do que a Libra. Mas, como vocês sabem, tem um grupo de 130 conselheiros no Internacional, que acabou travando essa assinatura com a Liga Forte Futebol, pois queriam ouvir a Libra. Ontem, nessa quinta-feira, então, foi o grande dia da Libra apresentar a sua proposta para o Internacional. E muita coisa aconteceu errada. Eu vou começar falando, então, das coisas erradas. Primeiro ponto. A Libra teve meses para apresentar uma proposta para o Internacional, para preparar esta apresentação para o Internacional. E ontem, acreditem, enviaram um representante que chegou no Beira-Rio com um carro com adesivo do Grêmio. É isso mesmo. Um dos representantes da Libra foi, com o adesivo do Grêmio, com o carro adesivado do Grêmio, apresentar o projeto para o Internacional. E, sim, a gente sabe que tem que focar nas propostas, mas é, no mínimo, uma falta de noção e uma falta de consideração com o Internacional, sabendo do histórico da rivalidade por aqui. Mas teve mais. Teve conselheiro nato sendo flagrado pelo pessoal do Voz do Gigante, xingando o presidente, dizendo que o presidente está vendido para o outro lado, que seria a Liga Forte Futebol. Enfim, um show de horrores, um show de baixaria, como, infelizmente, em grande parte do tempo, é o Conselho Deliberativo do Internacional. Uma bagunça. Enquanto o torcedor colorado, realmente, não pressionar, não fazer para mudar as coisas, não ir atrás para mudar a política do clube, vai seguir sendo esta grande porcaria. Mas tem mais. Dos 339 conselheiros que hoje o Inter tem, em uma reunião tão importante, que é realmente para definir o futuro do clube, afinal, é um contrato de 50 anos, 5 décadas, tanto com a Libra quanto com a Liga Forte Futebol, dos 339 conselheiros, somente 207 compareceram na reunião. Somente 207 dos 339. E se não comparecem em uma reunião tão importante dessas, que é para definir o futuro do clube, que é do financeiro do clube, vão comparecer quando? Quando o Inter vai diminuir o número de conselheiros? Quando o Inter vai acabar com os conselheiros natos? Que, para mim, é um enorme atraso para o clube, e estou nem aí se vão gostar ou não vão gostar do que eu estou falando. Tem muita coisa a ser mudada. Repito, uma reunião para definir o futuro do Internacional. O futuro. E mais de 130 conselheiros simplesmente não compareceram na reunião. É um absurdo. É um escárnio. É uma falta de consideração com o Internacional. Mas vamos lá, então. Vamos falar das duas propostas. Mas, afinal, agora nós já temos oficialmente as duas propostas. Liga Forte Futebol e a Libra. E eu vou me apegar nos valores. Porque a gente está falando de dinheiro. Eu vejo muita gente dizendo, não, porque se a Libra organizar um campeonato brasileiro, se a Liga Forte organizar, não. Não tem como nenhuma das duas organizarem o Brasileirão sem todos os clubes. Nós estamos falando diretamente e exclusivamente sobre venda de parte de direitos televisivos. É isso. Basicamente é isso. Ou o Inter vai vender para a Liga Forte Futebol ou vai para a Libra. Então vamos aos valores. Começando, então, pelo aporte financeiro, pelo dinheiro. A Liga Forte Futebol está oferecendo ao Inter 218 milhões de reais. Enquanto a Libra oferece 99 milhões de reais. Só por aí já era motivo para o Inter assinar com a Liga Forte Futebol. É uma diferença gritante de valor entre um e outro. Mas vamos seguir. O primeiro pagamento, o primeiro dinheiro que entraria na conta do Internacional. A Liga Forte Futebol fará o primeiro pagamento em julho. Ou seja, neste mês. Já a Libra ainda não tem sequer data definida. Mas tem mais. Hoje em dia a gente fala muito sobre essa diferença financeira das cotas de TV entre Inter e Flamengo. É óbvio que o Flamengo tem uma torcida muito maior, tem um apelo popular muito maior, mas é gritante a diferença de valor, a diferença da distribuição da receita entre o Inter e o Flamengo, entre o Inter e o Corinthians. Então vamos lá pelo que as duas ligas estão propondo para o Internacional em relação a isso. Em relação à receita, a diferença da receita entre Inter e Flamengo. A Liga Forte Futebol apresenta uma diferença entre Inter e Flamengo de 34 milhões de reais. Já a Libra, 113 milhões de reais. Eu vou repetir. A Liga Forte dá uma diferença de 34 milhões, enquanto a Libra, 113 milhões de reais. É uma diferença absurda. E não há sequer um argumento plausível, eu não vou ficar em cima do muro. Que nem tem alguns colegas jornalistas que dizem não, mas sem tomar lado. Eu estou tomando lado. É óbvio que para o Internacional a Liga Forte Futebol é muito melhor. Financeiramente, em termos de prazo, em termos de tudo. Não há cabimento. Não há sequer um argumento plausível para que alguns conselheiros do Internacional estejam travando e pensando em assinar com a Libra. Se assinarem com a Libra, será claro que não estão pensando no Inter. Será claro que não estão pensando no futuro do clube. Será claro que não querem o bem do Internacional. E eu falo aqui sem sombra de dúvidas nenhuma. A proposta financeira da Liga Forte Futebol é melhor para o Inter. A diferença financeira entre Inter e Flamengo da Liga Forte Futebol é muito menor do que a da Libra. A parte jurídica, porque tem mais isso, jurídica e tributária. A Liga Forte Futebol apresentou uma proposta para o Internacional dizendo que tudo tem que ser aprovado pelo Conselho Jurídico da Liga Forte e também pelo Conselho Jurídico dos Clubes, enquanto a Libra não apresentou. Então, claramente, a proposta da Liga Forte Futebol é muito melhor para o Internacional. Não tem cabimento. Então, vamos ficar atentos como cada conselheiro do clube vai votar. Temos eleições no mês de dezembro. Vamos ficar atentos como cada conselheiro, como cada movimento político do clube vai votar em relação a isso. Nós estamos falando do futuro do Inter. Nós estamos falando de dinheiro. Dinheiro grande. Então, vamos ficar ligados. Essas são as informações desse vídeo. Se tu gostou e ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se, ativa as notificações e o sininho, que ajuda bastante com o algoritmo, tá bom? E não se esquece, se tu gostou, deixa teu like por aqui. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!